A Casa de Antônio Conselheiro pensou em diversas atividades para formação. Olha, tem oficinas de teatro, oficinas com instrumentos, tem muitas atividades, programações, apresentações e quem vai trazer mais detalhes para a gente é a coordenadora pedagógica lá do espaço, do equipamento, a Jayane Souza, que está aqui conosco e vai trazer mais detalhes dessa programação. Oi, Jayane, muito bom dia ou boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao programa. Tudo bem? Bom dia para todas as pessoas. Muito obrigada por ceder o espaço, eu os tenho. A Casa de Antônio Conselheiro, em Xeramubim, ela acaba sendo um espaço também de acolhimento e um espaço onde as pessoas passam, circulam. E a gente vem, nesses dois anos, recentemente comemoramos, se configurando, se estabelecendo como um espaço muito formativo, um espaço também de difusão e fruição. E no mês de agosto, no mês de julho, não poderia ser diferente. A gente vai, como você bem falou, é um mês de férias, um mês onde a casa acaba sendo também ali o destino para muitas crianças visitarem. Então, a gente pensou uma programação muito interessante. Então, nesse mês de julho, ontem, dia 8, a gente lançou um projeto, o projeto Férias na Casa, como se fosse uma espécie de colônia na casa, onde a gente, se for, se nós tivermos uma demanda interessante do público, que nós já estamos tendo, a gente pensa em todas as férias, executar esse projeto. E ontem a gente lançou esse projeto Férias na Casa. Então, começou ontem um projeto com teatro dançado, com o professor Renato, de Humaitá, lá de Senador Pompeu, onde vai ter uma semana de teatro durante cinco dias para as crianças. Então, as crianças estão lá, tendo o primeiro contato com o teatro, com a dança popular. Então, é um momento muito interessante, partindo do ponto de vista de que a criança, ali naquele primeiro contato dela com a cultura e com a arte, às vezes se configura em algo muito maior na sua adolescência. Então, de 8 a 12 de julho, a gente vai ter teatro dançado para as crianças com o professor Renato, as inscrições ainda estão abertas. Se as crianças quiserem ir a partir de amanhã, a partir de 8 horas, os pais podem levar, a gente oferece o lanche, a gente oferece só da estrutura para o curso. Dia 17, a gente vai ter técnicas de pintura facial com a Ciela Lamparinha, alguns personagens vivos. Então, a Minnie vai estar lá pela Casa do Conselheiro, o Mickey vai estar lá, o Homem-Aranha. Então, vai ser muito interessante essa programação, totalmente, toda a programação aqui é totalmente gratuita. A casa oferece de forma gratuita para todas as crianças. Então, a gente vai ter, no dia 17 de julho, essa oficina liberada para todas as crianças, inclusive em parceria com o CAIC, aqui de Kixeramobim, onde a gente vai integrar as crianças que são assistidas ali pelo CAIC, mas é liberada para todas as crianças que tiverem interesse. Dia 21 de julho, a gente vai receber aqui o grande artista, Evan Teixeira, com as peripécias do Balde Oiô. Então, o vereador aí de Fortaleza vai estar na cidade de Kixeramobim e aí vai ser, a partir das 19 horas, liberado para toda a criançada, com muito algodão doce liberado gratuitamente para a criançada, a partir das 19 horas. E, para finalizar essa programação do mês de julho, a gente vai ter a sessão de cinema em parceria com o SESC também. Tanto as peripécias do Balde Oiô, no dia 21, quanto no dia 28, é uma parceria com o SESC, que é um importante parceiro da Casa Antônio Conselheiro. E nós finalizamos, no dia 28, com essa sessão de cinema, uma sessão inteiramente pensada, feita uma curadoria especialmente para as crianças, então, com curta, infantil, para a criançada e muita pipoca liberada. Então, essa é a programação do projeto Férias na Casa. E, além desse projeto, de 18 e 19, vai estar acontecendo uma oficina de percussão, uma parceria entre a Casa de Antônio Conselheiro e o Festival Música da Ibiapaba. Então, é também uma formação de descentralização do Festival de Música na Ibiapaba. Então, essas são as programações de formação para o mês de julho, tá certo? Então, toda a criançada está convidada e os pais podem fazer a inscrição dos filhos, ou na Casa Antônio Conselheiro, ou simplesmente chegar que a gente já recebe toda a criançada. Ô, Jair, ele tem algum perfil de idade? Crianças de quantos anos podem participar? Como é que é? Pronto. A gente, no projeto, a gente deu ali uma focada nas crianças entre 11 até 13 anos, 12 anos, que é essa criançada mais frenética ali, né? Mais cheia de energia, tem menos vergonha. Geralmente, vai chegando na adolescência, a criançada já fica mais com vergonha. Então, mas, assim, de 8 anos, 9, 10 anos, podem chegar na casa que a programação é liberada. Toda a curadoria de filmes da sessão que vai acontecer dia 28 foi pensada de forma livre. Então, crianças de todas as idades podem assistir. Então, os pais e as mães já podem ir se programando nesse período de férias, né? O menino fica em casa assistindo televisão e jogando no celular, né? Para ocupar, bota esses meninos para fazer teatro, bota esses meninos para ir pintar o rosto, para assistir filme, né? Para fazer uma atividade diferente. Essa atividade com música é legal porque eles brincam com os instrumentos, não é isso? Sim, a gente tem todos os instrumentos lá na casa, inclusive uma parceria com o Musicol. Então, todos os instrumentos estão lá. O professor Eduardo Pacheco. Sanfona, eu vi muita sanfona lá, né? Muito, muita sanfona, muito pandeiro, muita coisa legal. Que é também quem vai vir dar a oficina, o professor Eduardo Pacheco, que está vindo do Rio Grande do Sul, né? Especialista em música e está vindo dar essa oficina aí para a criançada. Então, se inscrevam, ainda dá tempo. E participem da programação. É uma programação muito interessante que a gente pensou especialmente para a criançada. não ficar nesse tempo ósseo. Como você falou, as crianças são de férias, elas acabam indo para o celular, para a TV, videogame. E, às vezes, o contato com a arte não é muito frequente. Então, a Casa do Tenho Conselheiro se configura também como esse lugar que possibilita esse espaço com a arte, com a música, com o teatro, com a pintura. Acho que, na infância, é o momento da criança ter o contato com esse tipo de linguagem artística. Sem dúvida. E ajuda, certamente, no desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Então, leve ele para a Casa do Antônio Conselheiro com essa programação toda. Os detalhes dessa programação disponível lá no Instagram da Casa do Antônio Conselheiro. Lá você consegue conferir os horários direitinho e como é que você faz para poder participar de toda essa programação nesse mês de julho. Ô, Jayane, a Casa completou dois anos no dia 30 de junho, dois anos de reabertura. A gente fez a matéria e eu vi que você trouxe alguns dados importantes, mas eu queria que você aproveitasse também e falasse aqui sobre esses dois anos. Como é que você, como coordenadora pedagógica, vê essa retrospectiva desses dois anos? O que foi que a Casa do Antônio Conselheiro já conseguiu trazer? O que é que tem dessa perspectiva para frente também, né? A partir do que foi vivido nesses últimos dois anos? Como é que você tem visto aí o equipamento? Apesar de ser novo, mas com muitas atividades, né? Sim, a Casa do Antônio Conselheiro é o segundo equipamento instalado no interior do sertão central aqui, depois da Casa do Saber e Segaderaldo, que, inclusive, tive a honra de colaborar lá por mais de um ano. Depois, vim aqui para a Casa do Conselheiro. Então, a Casa do Antônio Conselheiro, em dois anos, a gente completou dois anos, é muito recente, ela é muito nova, né? A gente está conhecendo o nosso público, mas ela já se configura e a gente já pode afirmar que é um espaço de extrema importância no sertão central, tanto no aspecto de difusão e fruição, ou seja, na promoção da cultura. Por exemplo, quando a gente oferece uma feirinha agroecológica, não é só a feirinha agroecológica, são dez pessoas, artesãos, cozinheiras, são pessoas que vendem, que têm a possibilidade de estar ali, a feirinha, inclusive, vai ficar mensalmente. Quando a gente oferece uma formação, que, na maioria dos casos, são formações mais diferentes do que a gente tem na escola, a gente se configura também com um espaço formativo. Então, a Casa tem diversas facetas. Ela vai do show, do Aldo Senna, mas ela também vai para a formação. Então, em dois anos... Por que eu digo isso? Porque, em dois anos, a Casa vai se consolidando em diferentes facetas, da formação até a difusão e fruição. Em dois anos, a gente ofereceu 400 horas, mais de 400 horas de formação. Contemplamos um público de mais de duas mil pessoas, só em formação, onde a maioria desses estudantes são de escolas públicas. Então, se a gente pegar uma retrospectiva da casa, ela vai para além das paredes. Ela vai para as escolas públicas, para as escolas estaduais, ela está no Quilombo Mearim, ela está com os mestres da cultura. Então, se configura como um equipamento de consolidação dessa política, de descentralização. Até alguns anos atrás, para nós termos... Nós não temos um cinema. Para nós termos uma sessão de cinema infantil, a gente pensa isso na Casa do Antônio Conselho, para possibilitar isso, para que as nossas crianças tenham isso aqui também na cidade. O show, os shows que a casa oferece, é uma possibilidade também para os diversos públicos. As formações também se configura como isso também. E é importante, a casa também se configura como uma geração de emprego. Domingo, encerrou as inscrições para dois cargos e colaboradores estarem se inscrevendo para a Casa do Antônio Conselheiro. Então, é geração de emprego, é geração de renda com a feirinha agroecológica, é diversão, é difusão, é fruição, é promoção da cultura, não só em Kishiramubim, mas também no Sertão Central como um todo. Quando a gente fez o levantamento do nosso panorama de dois anos, a gente percebeu várias cidades que foram impactadas positivamente pela Casa, do Sertão Central, de modo geral, mas até o Cariri, pessoas que vêm do Cariri nos visitar, visitar as nossas exposições. Então, a Casa tem gerado um grande impacto e a nossa perspectiva é que nos próximos anos a gente consiga se consolidar ainda mais em diferentes eixos, desde a formação até outros aspectos importantes. E é interessante a gente perceber também, Jair, a gente que acompanha de perto também a programação da Casa, que tem sido, para além dos shows, obviamente, que são muito importantes, mas tem se tornado uma grande vitrine, não diria alternativa, mas uma grande vitrine de espaços de arte na cidade, de arte mesmo. Estou falando de um show como esse do Aldo Senna, que teve uma aceitação maravilhosa do público. A noite de aniversário da Casa com o Pagode também teve uma aceitação muito boa. E tantos outros eventos e públicos que circulam nesse equipamento ao longo das suas atividades e muitos outros shows que foram realizados e que fazem parte desse circuito que a gente via muito em Fortaleza, a gente via muito no Cariri, artistas que costumavam apresentar nesses espaços muito nos extremos do Estado e o Sertão Central ficava muito longe dessa interiorização, vamos dizer assim, dessa capacidade de receber essas ações, enfim. E como a Casa de Quixarabubim e a Casa de Quixadá, a gente tem essa descentralização, ou seja, mais cursos chegam, mais oportunidades chegam nas férias, nas férias ou em qualquer período, tem sempre ali um braço importante daquela casa aberta. E aí eu faço a pergunta, o que vem para frente? Vivemos esses dois anos, mas e para frente? O que a Casa pensa? Como é que vocês estão imaginando essas programações? Já deu para avaliar o que deu certo? O que não deu certo? Como é que vocês estão pensando agora o equipamento para frente? Pronto. Quando a gente fala que a gente tem dois anos, é porque a gente ainda está, né? Tudo que a gente faz ainda é muito experimental, né? Então, sempre que a gente faz, a gente eventualmente ali vê o que não deu certo. Então, tem públicos que acabam chegando na casa, tem outros que a gente ainda tem que estudar formas de trazer esse público para casa. Então, quando você menciona o pagode, o entardecer na Casa de Pagode, ele trouxe um outro público, porque ele não estava no Aldo Sena. No Aldo Sena já era um outro público. Então, a gente tem tentado analisar as nossas ações, né? Por exemplo, no aspecto de formação. Tem formações que não dão certo e é natural. Às vezes, o público não adere. Então, a gente também tem a nossa pesquisa de satisfação, inclusive, que é também a possibilidade do público dizer o que ele quer, que, inclusive, está lá no link da via do Instagram. Então, lá na pesquisa de satisfação, você vai dizer, eu gostei de estar no show, mas eu sugiro que é interessante trabalhar com essa linguagem artística, porque o equipamento é público e ele é construído a partir também da opinião pública, uma opinião construtiva, uma opinião baseada também na ética, pautada muito nessa construção coletiva. Para os próximos anos, e aí eu vou já apontar aqui até uma ação que vai iniciar já já, uma programação muito bacana. Para os próximos anos, a gente planeja solidificar os nossos projetos, o projeto de férias na casa, os projetos que a gente já tem dos shows culturais, outros projetos aí a gente vai agora em agosto, inclusive já dando uma palinha, mas depois a gente vai falar dessa programação especificamente. A gente vai promover aqui em Kixiramubim, em agosto, de 29 até o dia 31, a primeira jornada de patrimônio cultural de Kixiramubim, o direito à memória, ao campo e à cidade, o patrimônio como um direito. E aí a gente vai ser dias discutindo isso, três dias discutindo isso, vai ter oficina nas escolas. Então, a gente vem promovendo essa discussão no âmbito da política cultural, no âmbito da formação, no âmbito da cultura popular. Então, para os próximos anos, o que a gente espera é consolidar as nossas ações, os nossos projetos, solidificar as nossas parcerias e conseguir atrair cada vez mais um público diverso, um público dinâmico e um público que seja ativo. A gente gosta que tenhamos muita gente na casa, mas a gente quer que as pessoas também digam como é a programação que o público deseja. Só faz sentido se a gente conseguir atrair o máximo de pessoas possíveis. Na verdade, é fazer parte da vida das pessoas. Não é só trazer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. É fazer com que as pessoas contribuam com a coisa. É que elas sejam parte também de tudo isso. E isso, imagino que é o que vai fortalecer, certamente, a política do equipamento, enfim, e fazer com que novas possibilidades aconteçam. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o equipamento, você vai lá na rede social do equipamento, da Casa do Conselheiro, no Instagram, a ter as informações que você precisa das ações, enfim. E pode conhecer um pouco mais sobre o equipamento. Jair, muito obrigado pela presença. Estamos aqui sempre à disposição. Eu que agradeço. Sintam todos convidados a estarem na Casa do Antônio Conselheiro. Tem muita programação legal. Tem o projeto Férias na Casa, mas também vai ter a jornada de patrimônio. Participem. A gente vai ter a segunda parte do curso Antônio Conselheiro História, Memória e Resistência. Então, participem. E as próximas programações estejam presentes e contribuam também com a construção da Casa do Antônio Conselheiro, porque ela é coletiva e precisa do público, dando a sua opinião construtiva e de forma ética. Perfeitamente. Mais detalhes sobre a programação da Casa também. Em breve tem material que vai ser publicado aqui no Repórter Ceará e também em kisharamobimagora.com.br.